Música Olá queridos irmãos e irmãs, sou o padre Braão, parco aqui da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Itapiúna. No próximo dia 8 de junho, a nossa paróquia celebra o seu jubileu de ouro, 50 anos da criação da paróquia. Por isso, venho aqui fazer um convite bem especial a cada um de vocês e a todos para participar conosco desta grande programação. Nós teremos, no dia 1º ao dia 3, uma visita missionária, as santas missões aqui na nossa paróquia, na sede e nas comunidades. Missão que está sendo preparada pelo nosso seminário de Ocesano. E no dia 5 até o dia 7, teremos então o tríodo de preparação para o jubileu. E dia 8 é o grande dia no qual nós iremos celebrar o nosso jubileu de ouro. Então, a programação do dia 8. 5 horas da manhã, teremos a reimplantação do cruzeiro e um café comunitário. Às 17 horas, teremos então a procissão pelas ruas de Itapiúna com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E às 18 horas, aqui na Matriz, será celebrada a solenimênia Santa Missa do Jubileu, presidida pelo nosso bispo de Ocesano do Ângelo e concelebrada pelos padres da nossa diocese. Após a Santa Missa, nós teremos também na praça aqui de Itapiúna um show de louvor com a banda Ágios, que vem lá de Fortaleza animar esse momento conosco. Teremos também, no mesmo momento, um jantar comunitário na praça, que está sendo preparado pela comunidade paroquial. Então, deixamos aqui o convite e pedimos também as orações de vocês por nós. É um momento de graça, um momento de louvor, no qual nós iremos louvar e bendizer a Deus por esta caminhada. e, ao mesmo tempo, pedir a Ele que nos dê forças para continuarmos vivendo a nossa missão de cristãos e testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo.